Música Fala meus olhos, fã voltando com a nossa querida série do Kingdom Come Deliverance Dessa vez estamos ainda seguindo os rastros do Homem Manco E chegamos aqui no vilarejo E agora nós temos que investigar o que será que o Levan encontrou o cadáver dele Se você perdeu isso, tem no último episódio E o Henry tem que ir atrás de informações Conversar com as pessoas aqui no vilarejo Sendo detetive da época medieval Que o nosso querido Henry Filho do Ferreiro é Continuando aqui nossa história Vamos ver se por aqui alguém tem alguma informação Alguém sabe alguma coisa sobre o pobre coitado do Homem Manco Que apareceu morto Mataram o cara e sumiram Cadê? Cadê as pessoas dessa vida? Levan já está sumido Acabei de descobrir o açougueiro Temos aqui um açougueiro Opa, foi mal senhor Desculpe Poder Falar aí minha senhora Tudo bem? Você pode me dizer alguma coisa sobre Ludwosh? Posso perguntar algumas coisas? Quem era esse Ludwosh que foi assassinado? Dava pra ver na cara que ele não era uma boa pessoa Ficava longe dele Hum, que interessante Nunca ele aparecia Aí ele foi falar com o padre Aí já deu um objetivo aqui Falar com o padre O que ele estava fazendo durante o ataque? Hum, ele não estava aqui O que ele se encontrou? Muito bem, muito obrigado senhora Vamos ver aí se tem alguma comidinha Olha o bacon Vamos dizer não ao bacon, né? Vou pegar um pouquinho de bacon aqui Três O que mais? Carne Carne seca, sempre bom, né? Umas cinco carnes secas E Salame Pô, como não pegar o salame, né? Os dois salames aí, tá bom E umas salsichas também, ó Defumadas Beleza Pô, deu até fome, né? Gordo ver essas paradas Já fiquei com fome, né? Ih, eu tô pesado demais É o guarda ali de olho, né? Chamar meu cavalo Aê, querido Vamos ver, Pebbles Vamos guardar as suas comidas aqui, ó Food Move to horse Move to horse Move to horse Move to horse Esses espíritos aqui também Move to horse Pronto Não, não quero combinar Isso aí Muito bem Vamos lá Falar com o padre Onde que é a igreja Desse vilarejo Vamos ver Aqui pra cima Vamos ver Opa Vamos ver o mapa, né? Aquele load O jogo é legal Porque até pra você abrir o mapa Ele dá aquele load Aqui, ó Quest giver Talk to the priest Lá pra cima Então Deixa eu Vem aqui, cavalinho Vamos lá Não posso ficar Andando como Agora que eu tenho Cavalo Eu sou um Quase cavaleiro, né? Já tá indo pro lado certo? Não, né? A cidade é pra lá Olha lá A igreja Como sempre Eu não posso Servir pra ser ranger, né? Cara perdido Tenho menos 20 Sem senso de direção Vamos lá Em direção Igreja Muito bonito Esse jogo, né? Toda vez eu falo Muito bonito Que jogo bonito Meu Deus do céu Longe de ser perfeito Mas é bem legal mesmo O que eles fizeram O trabalho Que eles fizeram Nesse jogo Por aqui, né? Opa Devagar 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 Aqui na cidade Cuidado Os mercadores ali O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é esse símbolo? Não sei Deixa eu ver O que é Que curioso É uma pousada Isso aqui? É Lodings É um quarto Beleza Isso aqui O que é? Isso aqui É um negócio Que vem de comida Deixa eu me falar Que é o padre Seja que eu consigo Falar com o padre Onde está o padre? O padre está aqui Sermão da igreja Não? Ó Os afrescos Aqui não tem nada Está pintando O teto da igreja A igreja está passando Por uma reforma Essa área privada Aqui que eu não Não Caixa de coleta Aqui ó Olha Pagar indulgência Eu posso pagar indulgência Sem Sem brocha Mas para que eu vou pagar Indulgência aqui Se ninguém está vendo? É bom quando O povo vê eu pagando indulgência Vamos ver se eu encontro O padre por aqui Parte externa aqui Não Lockpick Calma Ixi Eu esqueço isso Nossa Machuquei o pé Torci o pé Parabéns Henrique Eu esqueço que É realista o jogo Não pode ser jogado O bagulho Cadê o padre? Ah ali ó É você padre Hello priest Father Godwin Hum Hum Agradecimentos Isto está com você Eu estou aqui Hrato Sãn Ânos Sãn Ânos Fala ируando o massacre Noio Que parece Se referecer Com um murder Estou aqui Eu posso perguntar algumas perguntas? Se parece que Sãn Ânos Repetua crianças Como investigators Mas Pela como quiser Eu espero que Tem que ser Lú 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 Ele acha que o padre não acha que o cara tinha um coração ruim. Isso não me ajuda muito, padre. Lamento escutar isso. Você sabe o que o Lubos estava fazendo no dia que Neuhoff foi roubado? Infelizmente, eu sei. E eu gostaria de te ajudar com a sua investigação, mas... Olha lá, ele não pode ajudar, porque pelos votos dele, ele não pode me contar. Tem as leis de Deus. O cara falou em confissão, ele não pode me falar. Tem que haver alguma exceção. Isso se aplica todas as vezes. Você não pode machucar agora. Você pode estar condenando pessoas inocentes à morte. Vamos lá, perdi reputação, não consegui funcionar. Pior do que a morte de cristãos inocentes, ninguém escapa a punição. Ele vai tentar pensar alguma forma de ajudar. Menos mal. Olha lá, ele me chamou para ir tomar um vinho. Gostei, hein? Gostei da ideia. O padre me chamou para tomar um vinho. Ih, mano, mas que será que esse padre tomara? Tomara que... Vem tomar um vinho comigo que eu te conto, meu filho. Olha, hein, padre? Tô confiando no senhor, hein? Bom, vamos lá. Então, enquanto isso... Deixa eu vir aqui. Aqui posso sentar aqui. E... Não... Vamos levantar. Porque ninguém veio pegar meu pedido, né? Não é o McDonald's essa parada. Tem que falar com o maluco aqui, ó. O padeiro, ó. O padeiro. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Leite, pretzel... Oh, pretzel. E uma panqueca e um leite também, pronto. Check basket, close the deal. Beleza. Ganhei reputação... Opa! Foi mal. Sem querer. Sem querer. Vamos sentar aqui. Vamos comer. Vamos lá. Comidinha. Eat. Eat. E eat. E não, né? Tá bom, já. E... E vamos... Achar uma cama aqui. Tem uma cama, ó. Tem um lodging aqui. Vamos pegar uma... Vamos falar com esse maluco aqui. Valenkeeper. Tem alguma coisa acontecendo por aqui? Tá, nada. Tá, lá no loft. Vamos lá. Vamos esperar a noite, né? Só que... Deixa eu ver. Tem um lugar pra se lavar aqui? Tem ali, ó. Vamos se lavar primeiro? Ou antes de ir lá pra taverna a gente se lava? Vamos lavar aqui. Beleza. Lavou o suficiente. Lembrar disso, né? Porque esse jogo tem esse... Esse esquema de você... É... De... Socialmente, quando você vai encontrar as pessoas, se você não fizer o... Se eu tiver sujo e tal, isso influencia, né? Onde que é? Não é aqui, não. Aqui é... Pra lá. Lá no loft. Aqui, ó. Sobe aqui. Minha cama aqui em cima que eu posso usar. Tem o meu chest, beleza e tal. Sleep and save. Vamos lá. Vamos pra noite, né? Então... São quatro horas agora. Aqui, ó. Umas vinte e uma horas tá bom, ó. Comforto. Comforto. E aí, ó. A gente ganha energia, né? Cura também. Importante isso. Beleza. Olha lá. Vamos lá encontrar o padre. Vamos ver se eu encontro o padre aqui. O padre aqui. O padre aqui. Aê, padre. Beleza? Vamos conversar tomando umas, padre. Quem é você da ônibus, né? Antes de tudo... Eu sou de Skalitz. A cidade que foi atacada. Se você acompanhar a série, você vai saber, né? Eles morreram. Eu vou ser bem honesto, né? Esse playthrough é o playthrough do cara honesto. Cabeça dura, mas bem honesto. Isso. Aqui. Vamos beber para eles. Isso deve ter sido terrível. Isso foi terrível. Parece tão pointless. Eu não tinha medo. Deus não sabe porquê. Eles mataram alguém que não conseguiu para a casa do castelo. Minas pais, eu não conseguiu para o castelo. Ele está contando o que aconteceu. Contando tudo. É muito bom ver alguém usando a cabeça ao invés de usar a tortura. Olha que bom. Você não ia fazer sucesso no Brasil em 2019. Não, hein? Os bons amigos aqui estão dizendo todos os tipos de coisas terríveis. Mas eu pego a maioria deles com um pouco de salão. Os rumores não são exagerados desta vez. A farmá de Neuhof foi destruída por bandidos. Mas eles não vieram para pilar. Estou seguro que eles teriam matado mais. Mas os bandidos quarrelamam entre eles e derrotaram o ataque. Eu vejo que é um pouco tão ruim. Bem, então. Aqui para aqueles pobres... Eu te contei tudo sobre mim. Agora é a sua turnê. Eu percebi que você está bem fácil com a espada. Você sabe o que eles dizem. Mas isso é um pouco mais... Vamos dizer que eu sempre não fui um prefeito. Ele nem sempre foi um padre. Por isso que ele sabe usar a espada. Nesses dias, claro, é apenas um... Exercício para ele se manter forte. Bem, nós tivemos um encontro agradável. Mas agora vamos lá. Então... O que é isso? Henry. Isso não é como funciona. Se a gente parar de acreditar na igreja... Porque a sua confissão... Eles não vão confiar. Então tem que ser... Eu entendo. Mas isso significa que eu tenho chegado a um fim morto. Se ele tem uma solução. Qual? Se eu disser você o que o Lubos me disse... Eu estaria escutando o segredo confessional. Mas... A palavra de honra? Na minha alma. Eu sempre me perguntava sobre as coisas que um prefeito dizia a congregação. O que? Bem... Ujiz não é uma espécie. Não é suficiente para ensinar as pessoas. Eles precisam ser divertidos também. Se eu só ler da Bíblia, eu seria... Nosso prefeito não era exatamente um barco. Tem que ser algo topical. Condemnando bíblicos. Uma espécie de espécie. Especialmente se eles são sobre forniciais. Você pode me dar um nome? Bem... Recentemente um prefeito, chamado Jan Hus, começou a prestar na Praga. Na língua de cês. E as pessoas gostaram. Um pastor que está pregando... A pregando do mestre Jan Hus, o que a igreja está se derrubando, se tornou a poesia. E quase todo o cristandão está no ar. Eles não têm a perda. Seu cérebro são corrupados por desejo de cêntese. Você quer batizar uma criança? Ei... Você quer batizar uma criança? Pague. Quer roubar e matar? Pague. Você pode pagar. Se o próprio diabo pagasse, poderia ir para o céu. Quanto Jesus não tinha lugar para... Olhe para a sua consciência, você homem! Esse personagem do Jan Hus é um rebelde. Oh, a congregação... Eu acredito. Vamos beber para isso. Ficou engraçado. A última parte me lembra de alguém. O que você quer dizer? Minha situação é completamente diferente. Quem presta contra os prelates e os clérigos que estão roubando os pobres? Olhe para mim. Eu não tenho... Eu estou um com eles em pobreza e sofrendo. E todos os cobrados... Eles bebem com eles. Calma, padre. O que as pessoas estão falando sobre isso? Eles gostam. Eles estão felizes de ouvir alguém dizer o que eles pensam. Em alguns anos, ele vai ter crescido além do controle. Você, Marcos, a igreja é que não se queimem. Não se queimem. Não se queimem. Onde eu posso encontrar mais? Você gostou? Eu coloquei algumas das sermões. Se você está interessado, você pode lê-las na minha... O que você acha disso? Ele é certamente um homem wise. Um pouco exagerado. Não se queimado. Não se queimado. Quando alguém se queimado e morre em sininho com uma mulher e então criticiza o poque por... 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 se queimado. Não, eu não. Um ale. Um ale. Um ale. Para a sermão, mas eu acho que eu já tenho sucesso. Ele está ficando muito tarde. O que são os seus planos, padre? O que você acha? Nós temos um bebê, claro. Ah, isso parece uma boa planta. Eu sabia que você não me deixaria. Ah lá. Vamos beber. Ganhei. You reach the new level in drinking. Gostei, né? Ótimo. Ganhou mais um level de... de bebedeira. Tem um pessoal que fala assim... Ah, pana. Tem a tradução que a galera fez. Mas eu não posso sair do meu personagem, né? Porque o povo do Elio sabe, né? Tem um personagem que eu faço que é o foda-se quem precisa de tradução, né? Eu não preciso. Olha lá. Mostrando. Ih, estou travando. A bebedeira. Travou a musiquinha. Que triste. Jogando. Com a mulher do lado. Bebendo. Se divertindo. E bebe mais um pouco. Uma música legal. Eita pega. Bebendo. Bebendo. Eita pega. Bebendo. Bebendo. Vebendo. Vem aqui. Não me faça mais, pai. Há três horas depois da noite. Então o quê? Então? Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. E eu vou te ouvir. E eu vou escrever uma carta para o bispo sobre você, prefeito. Bem, nada a se preocupar então. Todo mundo sabe que o único aqui que pode escrever é eu. Enfim! Mãe! Mãe! Você está procurando uma luta? Henry, me torna. Mãe! Ixi! Vamos ter que brigar com os caras. Pô, eu vou ter que brigar com os caras por causa do padre, né? Padre, gente boa. Vai me ajudar amanhã. Continuar a missão. E, pô, quem seria o Henry? Né? Olha, eu tenho que ganhar um achievement. Assim, né? Pecador. Ficar bêbado com o padre. Opa! Opa! Troca! Opa! 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 Eu estou brigando com o cara. Ajudei o padre. Beleza. Não ajudei muito. Estava muito bêbado para ajudar, mas deu uma melhorada. pra ela. Ah! Opa! Ah! 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 Ele está chamando as mulheradas para ir tocar o sino da igreja. Certo, Henry. Stopa essa não-sensão, Godwin. Você está fora da sua mente? O que as pessoas dizem? Eles dizem o que gostam. O que eu me importo? O que eu faço para mim? Esse é o passo, meu querido. Cuidado, você não se machucou. Godwin, você é um bobo. Aqui estamos, olhe essa beleza. Nós não podemos fazer isso, podemos? Quem diz isso? Fala, garoto. Que beleza, hein, padre? Vomitando. Esse padre é uma vergonha, hein? E agora, meus queridos, vem o clímax da noite. Agora vem o clímax da noite. Oh, beleza. Vem aqui. O prefeito já se montou. O que você diz, Henry? Vamos tomar um pouco de nossa própria? Que beleza, hein? E esse padre aí que não queria quebrar o segredo da confissão, né? Ocalde. Epal! Homem, homem. Oui. Bem, eu tenho que dizer que isso foi um fim de encontro. Ah, será que essa? Entende-me? Vá que dia! Por que o... vós... Oh, who the hell are you? Henry. My great friend Henry. We have a wonderful time. Well, you certainly did, you old lecher. Now you better pull yourself together quick. You haven't much time. There's some water and something to eat on the table there, but if I were you, I would move my hairy arse before my flock eats me alive. Oh, stephanie, my head. Oh, my guts. My poor stomach. What was that woman on about? Before my flock eats me alive. I've forgotten something. What have I forgotten? Where the fuck am I? Where the fuck are you? Where the fuck are you? Oh, shit, I have to say math. I have to say math. You have to help me. Oh, you're crazy. How do I help you to do this? I have to give a sermon as well. Oh, this is a disaster. They're going to excommunicate me. I'd like to help you, but... You can. You can do the sermon for me. What? So, first, I investigate a murder that no one wants to investigate. Then I try to keep the whole town and then I'm going to investigate. Then I'm going to investigate. I'm going to investigate. Do you want to investigate at the stage? Do you want to investigate at the stage? I've got it. Suppose it's Sir Ratzig's protégé. You just came from studying in Prague. And you want to share the words of Master Jan Hus, who you recently heard preaching there. Henry, look. From what I remember, we might have overdone it a bit last night. And if the bailiff or someone else complain about me, the bishop is going to have my guts for guarders. So I'd appreciate it. Stop gaping at me like a stuffed squirrel and start helping me. You're not. You're start raving, Master. I'm not. It's a perfect plan. It's a plan. You can help me with this. I'll tell you who Lumos is going to be. Look, it's going to help me with this. Now there's no more secret secret. That's a great idea. He's got a reputation. He's got a level of drinking. He's got a level of struggle. He's got a good choice. I liked this choice. I'd like to do the same thing. We'll be together. We'll be together. So all at once, the confessional CL is the same thing. Don't lock me. No, neither can I. What do I want to do? I'll go and start the liturgy. Then I'll introduce you. No need to drag it out. If it turns out well, I'll take it. Christ Almighty. Wonderful. Come on, Henry. Don't tell me you've changed your mind. What do I want to do? Cadê? Pegou o sermão? Tem que ler o sermão. Cadê? Oh, there. Read. Not good. I don't know. Just like a... Next. Wisdom. Beleza. Vamos lá. E minha roupa? Cadê minha armor? Põe a roupa aí, filhão. Aê, ó. Agora sim. Armas, beleza. O que que tem aqui, ó? Vixi. Tem algumas coisas que estão pesadas aqui, não? Food. Quest item. Order. Saging. Outro horse. Outro horse. Outro horse. Pronto, agora sim. Tomara que eu não erre, né? Legal esse quest. Gostei da ideia do... Agora eu vou ter que fazer o sermão pro cara. Pro padre. Beleza, hein? Ih, reputation lost. Reputação. Perdi um pouco de reputação. Ganhei em algumas partes. Perdi em outras, né? Normal. Todo mundo te olha. 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 Ele não pode caminhar depois de seu cabelo. I couldn't sleep a wink last night With all that clap In nomine patres Et fili Et spiritus sancti Amen Accepit panem In sanctos At venerabilis Amanus sulas Hapacite In mea Commemoratione Mimini nila Brothers and sisters You may have had the honor Of meeting Henry From Scalas Who is here at the behest Of Sir Hanush To investigate that heinous crime At Neuha You might not know that Henry Recently visited Prague Where by the grace of God Was able to hear Master Jan Hus From the esteemed Charles University Preaching I've managed to persuade Henry To stand here today in my stead And tell us what he heard Because Because As you all probably know Jan Hus Is a very popular Creature in Prague So Henry You may begin Vamo lá Fazer o sermão Brothers and sisters Let me get straight to the point I'd like to talk about the church And how corrupt it is That boy has a cheek Creation has given to every man The power by which he might rule The whole world But That power does not give him The right to rule That right belongs to God alone It is the corruption Of God's pastors here on earth That has brought misfortune On our heads Plague Humans Hunger And Chaos The accursed wealth That the church is drowning in Is poisoning almost The whole of Christendom When dogs are fighting Over a bone Take the bone And they will stop Just like the flock of ravens That has descended on this land To peck up every speck Of gold and silver They show no mercy Their hearts are poisoned By covetousness They trade Oh, they don't pastor We You want to baptize a child? Pay You want to steal and murder? Pay And you will have absolution And the prelate sin And give themselves absolution For shame Shame upon that It is the custom of the gluttonous prelates and monks To preach against sin But what do they know of us ordinary folk? Let us remember the marriage at Cana Where our Lord Jesus Christ himself Feasted with the other guests And drank his fill And when the wine was gone He performed a miracle And created more He Whose companions were poor travelers Simple folk Prostitutes and troublemakers Performed a miracle So the feast could continue Now that's the kind of sermon I like to hear No Brothers and sisters Jesus did not condemn alcohol Beba para reduzir o peso da cruz Nesse vale de lágrimas Muito bom Tem que ter moderação Entre todas as coisas Mas não é beber E não é beber que é o pecado Enough about sin Which the prelates are so fond of preaching about And whose absolution they promise If you only pay enough coin To Mother Church What if the devil himself were to pay Will the bishops tell us He too would ascend to heaven And what about those bishops They sin without remorse And with the money grasped From the poor for indulgences They keep fine horses And hordes of servants To pamper them They play dice And garb their mistresses In expensive furs While Christ The Lamb of God Walked barefoot And had nowhere to lay his head Look to your consciences You robbers of the poor For you are seen by God And his people too Down with the prelates Away with them We're fortunate to have Our good father Godwin At least he's a fair and simple man I say to you In the words of Jan Hus He who knows much Let him speak much He who knows little Let him speak much Let him speak much And each speak as much as he knows And he who knows nothing Let him at least teach his neighbor One virtuous deed By setting him good example And refraining from playing dice And from fornication And that applies both to priests And to you Brothers and sisters That's all I heard It was so good But it's okay It was a good sermon It was just the end I was just a good sermon They liked it The man spoke well Considering what a Soki is He's right, that horse The young man shouldn't drink so much But the Lord has given him a silver tie I'm glad you came here Those crows I'll never get to Krug We told him nicely The people liked me Ah, good, Henry It's okay Well, well, my boy You have talent And I can't deny it And you pulled a thorn from my side I almost didn't make it Oh, no, no What's to be done? I'll make it up Almost there anyone About our bargain Although it's a sin God does a lot of So, unforestation What did Limpy Lubosch tell you? What was he at Neuhof that day? Who was with him? And where are they now? Now, slow down I'm sorry, but he didn't tell me that Don't let me know He didn't tell you Tudo, tudo, né Mas dá pra saber Well Now, Lubosch came to me shortly after it happened His conscience was gnawing at him And I must say In the end He turned out to be a better man than he looked He said They'd been hired Through some crony of theirs And at first They were just killed And it all turned sour And people started getting killed And neither he nor his crony Wanted him to die So they fell out of the gang And they fell out of the gang And they fell out of the gang And they fell out of the gang Yeah, there was a body found in the woods by Neuhof That would explain something Lubosch kept jabbering that he wasn't a murderer That he didn't want to do it So I know that Lubosch killed the murderer And he's dead too The trouble is I need to find the nicknames in places Did he mention any of the others? Only nicknames Talked about some fella Called Riki from Lodechko Pious Timmy Pious That lot are about as pious as I am ordained Nonsense You would make an excellent And anyhow With your skills You are to be able to sniff out this Riki from Lodechko, right? Well, we love to now There's not much else to go on Let's hope he's not hanging from the wall Vê se acha o cara assim Ele tá preso And I'd hate to be ex-communist Na parede, né? Anyhow Good luck You watch out for yourself These people clearly mean business Missão cumprida, hein? Temos mais um caminho pra continuar nossa investigação Se alguém perguntar, você não ouviu nada de mim E eu vou negar tudo E eu não nego Eu não duvido que você faria isso Ficou amigo do padre Então É isso aí, galera Mais um episódio aqui do Kingdom Come Delivered Acho que lá pelo 300, mais ou menos A gente termina, né? Já tá em qual? No 15? 13? 14? Acho que lá pro episódio 300 termina essa série Infelizmente o jogo é muito legal É bem feito No texto dele é bem feito As situações são legais Só que esses problemas técnicos, né? O tempo que demora os loads As texturas acabam não carregando, né? Mas bem legal mesmo Então tem mais continuação do quest No próximo episódio a gente continua Vamos ver como é que termina essa história Ainda tô Sobre o efeito Da bebedeira, né? Tô com esse debuff ainda na ficha Então é isso aí, galera Se você curtiu Aquele joinha ajuda bastante Se você não curtiu Não tem problema Deixa o dislike Coloca aí nos comentários O que você acha dessa série do Kingdom Come Se eu devo continuar ou não E como sempre agradeço a audiência Beijo, banda Bambu Life Tamo junto Até o próximo Tchau 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 Tchau